Eu acho que acima de tudo a gente continua o trabalho, o Grêmio é grande, o Grêmio é muito grande. Nós fomos, digamos assim, nocauteados na última quarta-feira, mas isso faz parte do futebol. Quantos o Grêmio já não nocauteou? Mas o Grêmio foi para as coagas, o Grêmio não foi para a lona. Para a lona vão os coagas, os desesperados, os que não se garante. Então o Grêmio é muito grande, o Grêmio tem um grupo maravilhoso, um grupo forte, o Grêmio tem uma torcida imensa. E juntamente com o grupo e juntamente com o nosso torcedor, é que a gente vai levantar a cabeça para o próximo domingo enfrentarmos o Botafogo, que é um adversário nosso pelo Campeonato Brasileiro, onde a gente sabe da nossa responsabilidade, e a gente sabe que a gente precisa vencer se a gente ainda pensa e sonha com o G4. Nós estamos envergonhados, eu estou envergonhado, estou triste, meu grupo está triste. Eu acho que quem grêmio está, mas infelizmente aconteceu. Aconteceu que nós enfrentamos uma grande equipe, uma equipe que mereceu por tudo que fez aqui em Porto Alegre, e lá no Rio de Janeiro, passado, principalmente no Rio de Janeiro, até o primeiro gol nós estamos bem. Depois, infelizmente, as coisas aconteceram muito rápidas, de uma maneira que nem nós esperávamos. E infelizmente aconteceu, digamos assim, aquele placar que ninguém esperava. Até então, eu não estava controlado. Mas aconteceu. Volto a repetir, eu não tenho vergonha de falar que estou envergonhado, o meu grupo também está, estamos muito tristes. Tanto é que eu mesmo hoje estou dando entrevista, e a mãe não tem entrevista com ninguém, justamente para eu proteger meu grupo, porque eles estão bastante sentidos. Mas o futebol te proporciona, quarta-feira eu já falei isso, quatro dias depois, três dias depois, muitas vezes, você entrar em campo e tentar virar a página. E é essa página que a gente vai tentar virar no próximo domingo. A gente precisa do apoio do nosso torcedor. O torcedor do Grêmio tem que se sentir honrado, orgulhoso do grupo que ele tem. Porque o Grêmio estava há 15 anos numa fila sem ganhar títulos. Nos últimos três anos, esse mesmo grupo ganhou três tiros. Então, a gente vai, até domingo a gente vai buscar as forças necessárias. Estamos levantando a cabeça novamente. Não penso que o torcedor, que somente o torcedor está sofrendo, nós também estamos sofrendo com essa derrota. Mas vamos levantar a cabeça, que eu falei, o Grêmio nos últimos três anos, ele está entre os quatro melhores da América. Nós trabalhando em um clube que ele é tricampeão da Libertadores, um clube que é campeão mundial. Fora os outros títulos, todos os nacionais. Então, o Grêmio é muito grande. O Grêmio é muito grande. O Grêmio vai disputar várias competições, mas não vai ganhar todas. O Grêmio, até um mês atrás, ele estava disputando as três principais competições, que estava entre as três. Ele e o Internacional. O Grêmio, até quarta-feira, era o clube, juntamente com o Flamengo, estava disputando duas competições. Hoje, o Grêmio está disputando uma. Então, isso mostra a grandeza do Grêmio. Só que o Grêmio não vai ganhar todas as competições. Por isso que eu digo, o torcedor do Grêmio tem que se sentir orgulhoso de ter esse grupo, que é vencedor. E, a partir de comigo, a gente toma todas as nossas decisões. A gente retoma toda a nossa caminhada do campeonato brasileiro. Para que a gente possa buscar uma vaga no G4, que esse é o nosso objetivo agora no brasileiro. Renato, no pós-jogo contra o Flamengo, o presidente da Grêmio acabou dizendo que O Departamento de Futebol teve uma conversa com você, com a missão técnica, daqui a pouco, não sei se mais forte, até em cima de uma cobrança. Houve isso mais forte, uma conversa em relação ao grupo. Claro que, como você bem destacou, você se sente obrigado pela avaliada. Houve uma cobrança um pouco maior, pós-jogo contra o Flamengo, justamente pelo resultado? A gente sempre conversa que nós somos os humanos, nós temos nossas responsabilidades, nós temos nossa hierarquia dentro do clube. Eu converso bastante com o presidente, converso bastante com a diretoria. A gente conversa quase todos os dias, ganhando, perdendo, empatando. O clube é muito grande, a gente não pode fazer reunião somente quando perde, ou somente quando ganha um título. Nas vitórias, nas derrotas, nos empates, a gente sempre tem que corrigir alguma coisa. Então a gente sempre conversa, a gente sempre troca ideias. Eu sempre falo para vocês, quatro, cinco cabeças, peço melhor do que uma. O presidente não é o único que pensa dentro do clube. O treinador não é o único que pensa dentro do clube. Nós temos uma diretoria, um presidente, que todo mundo se dá muito bem. E a gente troca ideias todos os dias. Não é porque o Grêmio perdeu de cinco, não é normal. O Grêmio, eu acho que foi a maior goleada desde que estive aqui. Então o Grêmio não está acostumado a isso. Mas infelizmente aconteceu. É o que eu falei, foi uma noite muito infeliz nossa. Foram mais erros nossos do que méritos do adversário. Mas coisas acontecem. Agora se você perguntar se teve reunião, se teve cobrança, não aproveite ter reunião e ter cobrança. E esse tipo de conversa a gente tem toda hora, toda semana, independente do resultado. Por isso que o Grêmio é um clube vencedor. Se a gente conversa, a gente troca ideias. Mas tivemos, vamos ter, e sempre tem que ter esse tipo de conversa. Como eu falei, quatro, cinco cabeças, pode ter certeza que pensa o menor do que o outro. O Grêmio é vencedor, grande, a gente não tem dúvida nenhuma. Mas o torcedor, e não está acostumado a tomar goleada, como você disse, é raro na própria história do Grêmio. Mas o torcedor, evidentemente, ele faz. Quando ganha, ele elege os seus heróis. E quando perde, ele elege os seus compadres. E alguns jogadores, você deve saber, acompanhando isso, foram já eleitos pelos torcedores, digamos assim, foram demonizados pelo torcedor em função dos resultados. Nessa proteção que você faz ao grupo, Renato, você pretende, por exemplo, não colocar alguns desses jogadores em campo, por exemplo, domingo contra o Batafogo aqui, ou independente do que o torcedor pense, você vai colocá-los, porque é a sua ideia ter eles em campo. O Grêmio tem um grupo. Você não pode escrever mais ninguém. O Grêmio tem jogadores entregues ao departamento médico. O Grêmio tem jogadores suspensos. Eu entendo o torcedor. Eu também fico chateado. Mas esses mesmos jogadores, um outro jogador que o torcedor pegou mais o pé por isso, por aquilo, são os mesmos jogadores que o torcedor teve uma partida antes dessa partida. Se todo jogo, se toda vez que o torcedor começar a pegar no pé de um ou outro jogador, não é Sando Brêmio em qualquer clube, você começar a afastar esses jogadores, você precisa de 180 jogadores para disputar uma competição. É normal quando você não ganha, um ou outro jogador ser mais questionado. Mas eu, como treinador, tenho que proteger todo o meu grupo. Sempre vou proteger todo o meu grupo. Então, é isso que eu quero que o torcedor entenda. Se o jogador entrar em campo no domingo, porque ele faz parte do grupo do Grêmio, e ele tem toda a confiança do treinador, tem toda a confiança do presidente, da diretora e dos seus próprios companheiros. Então, esse negócio de toda hora, ah, perdeu o campeonato, foi eliminado de uma competição, ah, esse jogador não teve bem, ou aquele jogador não foi tão bem assim, você não pode começar a afastar. Isso não é futebol. Nós temos um grupo, eu acho que nessas horas, as pessoas vão lhe interessar, que é o próprio torcedor, pode ter certeza. Se hoje não estão satisfeitos com o outro jogador, por causa da eliminação, são os mesmos jogadores que amanhã depois vão ser aplaudidos. Então, é por isso que, a partir do domingo, a gente tem que virar a chave, buscar uma vaga no G4, com esses mesmos jogadores. Nós temos um grupo. Não adianta você querer eliminar, porque o torcedor não está satisfeito com isso, com aquele jogador. Então, eu falei, quantos jogadores vão precisar para disputar uma competição? Então, eu espero mais do que nunca que o torcedor esteja com todo mundo no próximo domingo, independente de quem entrar em campo. Esse torcedor do Grêmio estava há três anos, uma fila enorme, com muito sofrimento. Esse grupo todo, com a chegada de uns, a saída de outros jogadores, esse mesmo grupo tem dado alegria aos nossos torcedores. Então, eu acho que não é justo, por causa de uma eliminação, que nós estamos tristes, volto a repetir, estamos envergonhados, sim, sim. Agora, esse grupo aí que pode ter a retomada das alegrias com os nossos torcedores. E o torcedor tem que estar junto com esse grupo, normalmente, a partir do único de setembro. Renato, pelo que você falou, dá a entender de que não haverá grandes transformações, grandes mudanças na formação. O não mexer não pode fazer com que o torcedor, que está chateado, incomodado, jogue contra a própria equipe e forme um ambiente contrário ao objetivo do Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro, que é voltar para a Libertadores da América. E a postura é justamente algo que o torcedor tem comentado bastante. O torcedor, o Grêmio, foi apático. Os atletas foram apáticos dentro de campo. Você cobrou esses atletas por isso? Você fala que a conversa sempre acontece entre você e a direção. E também sempre cita cobranças no vestiário, na comissão técnica, com os atletas. Essa foi a principal cobrança? O Grêmio ter parado no segundo tempo lá no Rio? É o coto no geral. Eu tive uma conversa hoje com o grupo, praticamente quase de um ano e meio. Mas essa conversa só fica entre quatro paredes. Entrei o grupo e o que eu falo. No clube a gente é daquilo. Nós que não somos cobrados. Nós trabalhamos, nós somos empregados do clube. Então as cobranças são normais. Todo mundo está de acordo. Inclusive o grupo. Nós estivemos muito abaixo do que nós poderíamos jogar diante do Flamengo. Mas também ninguém quer saber, também não estou dando desculpa aqui, ninguém quer saber que o Grêmio jogou sem alguns jogadores importantes. Entendeu? E que até a hora que o Grêmio tomou o gol, nós estamos jogando de igual para igual com o Flamengo. Mesmo com esses saltos. Desde o Maracanã. Contra 70 mil pessoas. E contra, basicamente, uma base de seleção brasileira. Infelizmente, é o que eu falei. Nós tomamos o gol no final do primeiro tempo. Tomamos o gol por 30, 40 segundos no início do segundo tempo. E isso quebra qualquer esquema. Qualquer esquema. Mas mesmo assim, a gente sabe que nós estivemos muito abaixo. Mas isso é uma cobrança entre ele e o grupo da Anticota 40. Renato, e tu falou agora sobre a questão dos desfalques, que realmente fez bastante diferença nesse jogo. E tem feito diferença. Não só nesse ano, como talvez tenha feito no ano passado também. Contra o próprio River. O Grêmio não jogou com alguns jogadores principais. Jogou com o Everton descontado. Eu queria que tu falasse também como que foi essa preparação. para ti. E o pensamento para o jogo. Sem ter meias, por exemplo. O Grêmio entrou em campo sem nenhum meia. E o Flamengo tinha três ou quatro jogadores. Que dá para ser considerados meias. E todos eles de seleção, como tu sempre fala. Como que foi o pensamento e a conversa também com toda a diretoria sobre isso. Porque, querendo ou não, isso tem sido alguma coisa recorrente. Perder jogadores perto do final do ano. E aí sofrer para escalar o time todo. As lesões, elas fazem parte. Basicamente, nós jogamos contra o Flamengo da mesma forma que nós jogamos contra o River no ano passado, na semifinal. Primeiro jogo lá em Buenos Aires. E todo o time do Grêmio foi muito elogiado. Da mesma forma que nós enfrentamos a equipe do Flamengo dessa vez, nós estamos bem, mas, infelizmente, é aquilo que falei. Nós tivemos algumas falhas, e essas falhas foram fatais, devido à qualidade que você tem nos jogadores adversários. Mas o futebol é assim mesmo, no momento que você não consegue seus objetivos, as cobranças, elas vêm. Nós já somos cobrados nas vitórias, agora a gente sempre procura fazer o melhor. Desses três anos, é aquilo que eu falei. Eu acho que nós damos aí 90% de alegrias ao nosso torcedor. Uma ou outra competição a gente vai perder, a gente vai sair. Mas eu continuo falando que o torcedor gremista, ele tem que se sentir muito orgulhoso desse grupo do Grêmio. E, inclusive, deixo eu ler um pouco também, vocês da imprensa. Porque nunca foi falado tanto do futebol gaúcho nesses últimos anos como anteriormente. Porque o próprio Itacional, um mês atrás, fez uma final da Copa do Brasil. O Grêmio, mais uma vez, esteve em uma semifinal de Copa do Brasil também. E esteve em uma semifinal de Libertadores. Hoje, tanto o Grêmio como o Itacional estão brigando na parte de cima da tabela. Então, gente, o futebol gaúcho, na minha opinião, pelo menos, ele tem aparecido muito nesses últimos três anos. Coisa que não estava aparecendo antes disso. Mas a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Eu acho que o mais importante de tudo aquilo que faz. Nós temos consciência do nosso trabalho. Temos consciência daquilo que a gente fez nos últimos três anos. Muita gente também me pergunta sobre a renovação de grupo. Eu acho que o presidente foi muito feliz na colocação dele. O Grêmio, todo ano, ele renova. O Grêmio, todo ano, ele coloca. A gente revela jogadores da base. A gente vende jogadores. O Grêmio nunca teve, nos últimos anos, como teve anteriormente, como nos últimos dois, três anos, tantos jogadores na seleção brasileira. A própria renovação do Grêmio é dentro do próprio clube, com os jogadores mais novos que foram vendidos. Jogadores que nós revelamos aí há pouco tempo, no caso do Matheusinho, do Pepe, do Jean, do próprio Everton, que praticamente meio mundo que é o jogador. Então, o Grêmio, se você for botar ali na tabela, a renovação, ela está acontecendo naturalmente no próprio clube. Se você pegar um Jean, um Matheus e um Everton, hoje o Grêmio tem aí 100 milhões de euros nos cofres. Quando o Flamengo gastou quase 200 para montar aquele super time. O Grêmio não. O Grêmio, ele forma jogadores aqui dentro do clube. Então, se você for colocar no papel o trabalho dos últimos três anos, ele é excepcional. E não é só trabalho fora do campo. É dentro do campo também com títulos. Então, gente, no momento que vêm as críticas, a gente recebe. A crítica, ela é sempre muito bem-vinda. A crítica, pelo meu lado, sempre como uma crítica construtiva. Tanto para mim como para o meu grupo. Agora, os críticos deveriam pensar um pouco mais em tudo isso. Porque quando ganha, todo mundo é bom. Mesmo ruim. Aí, quando não ganha, esse não presta, esse é ruim. Esse 7, 8 não pode ficar aqui. Quer dizer, em 90 minutos, se define se o cara é bom ou se o cara é ruim. A definição é, ganhou é bom. Não ganhou, é ruim. Gente, a gente tem que ter um pouco mais de autocrítica, né? A gente não pode ir conforme o veto. Eu respeito todas as opiniões. Muitas delas eu não concordo. Porque eu não posso, é a mesma coisa que eu vim colocar. Ah, eu escutei esse comentário de tal jornalista. Aí, dois dias depois, é outro comentário. E aí, eu pergunto. Então, o comentário naquele dia era bom? Dois dias depois, o comentário era ruim? Eu acho que cada um tem a sua consciência. A nossa consciência é de dentro do Grêmio, do presidente ao roupeiro. Pode ter certeza que é de consciência tranquila. A gente sempre procura fazer o melhor para o nosso clube. Em todos os sentidos. E os resultados dos juntos estão. Renato, o Grêmio apostou muito e priorizou as duas Copas, do Brasil e a Libertadores. E acabou caindo nas semifinais de ambas, com um saldo de oito gols sofridos e dois e três marcados. O que faltou para o melhor desempenho do Grêmio nas Copas, que é a tradição do time sempre ir muito bem nas Copas? Nós perdemos jogadores importantes e nós enfrentamos um clube, no caso do Flamengo, na semifinais da Libertadores, que, como eu falei, você gastou quase duzentos milhões. O Grêmio não gastou nada. O Flamengo gastou muito bem esse dinheiro, porque teve esse dinheiro. E aquilo que eu falei, contratou grandes jogadores ali de seleção brasileira, jogadores que estavam jogando na Europa, que não são jogadores de seleção brasileira, mas são jogadores experientes, jogadores acima da média. montou um super time, nós perdemos por um super time, mesmo assim, por falhas nossas. E um placar que realmente ninguém esperava. Agora nós pegamos um adversário muito poderoso. E isso fez com que o Grêmio caísse na Libertadores. Nos anos anteriores, a gente sempre fez a mesma coisa. E a gente sempre se deu bem, como a gente se deu bem. Esse ano também começou aqui, cadê os méritos do adversário? É o que eu falei, o Grêmio não gastou nada e o Flamengo chegou até então. Agora o Flamengo foi para a final. O Grêmio parou. Mas o Grêmio não gastou duzentos milhões. Aliás, o Grêmio não gastou nem dez milhões. E mesmo assim, é aquilo que eu falo, a gente tem que valorizar o nosso trabalho. O que eu falei até um mês atrás, o Grêmio participou no Copa do Brasil e o Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Juntamente com o Internacional. Dois clubes da Ustra. Aí depois o Grêmio continua em duas competições. E agora está o Campeonato Brasileiro, muito bem colocado, perto do que ele vinha fazendo nas outras competições. Praticamente nós jogamos aí um pouquinho menos da metade do Campeonato Brasileiro. Uma equipe alternativa. Tem muitos clubes que começaram disputando somente o Campeonato Brasileiro e estão atrás da gente. Então, gente, muita calma nessas horas. Eu não volto a repetir. Ninguém está feliz. Bem pelo contrário. Mas nós temos que levantar a cabeça. A vida segue. O clube é grande. Domingo a gente tem que ter a retomada do Campeonato Brasileiro. Temos um jogo importante, um jogo difícil. Que a gente precisa do apoio do nosso torcedor, sim. Para buscarmos o nosso objetivo, que é colocarmos o clube no G4. Para que a gente possa conseguir a classificação da Libertadores direto. E o ano que vem a gente vê onde a gente errou, onde a gente acertou. Buscar alguma outra solução. Formar um grupo ainda mais forte. Para que a gente possa continuar brigando pelas outras competições. Renato, hoje a gente viu que você tem uma situação incomum. Que é uma viatura da Brigada Militar. Uma segurança reforçada por aqui. O quanto isso afeta o ambiente, o trabalho, o dia a dia, os treinos. E mais, você tem acompanhado as manifestações da torcida nas redes sociais? Você não tem redes sociais? Eu sou muito leigo disso. Não acompanho, não tenho nada disso. Mas eu falei que quando você não ganha, é uma coisa normal, né? O torcedor cobrar. Quanto a segurança aqui do CETI... Eu não notei. Vocês podem ter notado, mas eu não notei. Eu tenho que pensar no trabalho. Pensar no trabalho com o meu grupo. Fazer com que o meu grupo levante a cabeça e busque forças para o jogo do próximo domingo. Sabe o que eu falei aí sempre? Você tem três, quatro dias depois uma grande chance de virar a página. E buscar mais forças ainda com vitórias. E é isso que a gente pretende no próximo domingo agora. Pode ter certeza que para isso acontecer, a gente vai precisar do apoio do nosso torcedor. O torcedor do Grêmio, ele sempre teve nosso lado. Nas vitórias e nas derrotas. É nas derrotas que a gente precisa ainda muito mais do nosso torcedor. E eu sei que o torcedor está triste. Eu sei que o torcedor está zangado. A gente entende isso, porque nós estamos também. Agora, nós juntos, a gente forma uma força muito grande. E é com essa força que a gente pretende no próximo domingo voltarmos com o turno do Campeonato Brasileiro para buscarmos o objetivo do G4. Renato, tu já sabe onde tu, Renato, errou? Tem coisas que tem que ficar dentro de quatro paredes. Entre eu e o meu grupo, aquilo que eu falo. Onde eu errei? Sim, eu sei onde eu errei. Porque, se você quer saber, eu não vou te falar onde eu errei. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem seus defeitos. Então, todo mundo é boa. Mas a gente aprende com os erros. Eu não vou acertar todas. Também não vou errar todas. É por isso que a gente aprende todo dia. Com os erros e com os acertos também. Eu aprendo com os acertos também. Errar faz parte. Eu sou humano. Todo mundo erra. Se eu não errasse, eu ia ser o jeito do planeta. Eu ia ser o presidente do Brasil. Ou eu erra. Não? Eu sei onde errei. Pode ficar pra eu ver. Obrigado, Renato. Pessoal, a Pernal tem uma luta aqui. Segurei, né, Renato? O homem queria acordar. Renato, você falou durante a coletiva que você não teve alguns jogadores ao longo do ano, como você fez, fazendo... Você teve que preservar os jogadores. Você tirou. E mesmo assim, você ficou sem, né? Justamente o Flamengo, que não preserva, teve todo mundo. O quanto a questão do departamento médico do Flamengo e do Grêmio influenciou nessa questão? E você vai ficar ano que vem? O problema é que nós perdemos os jogadores importantes que eu digo. Todo mundo perde os jogadores importantes. O Flamengo mesmo, antes do nosso jogo, perdeu. No último jogo aqui contra a gente, inclusive, perdeu dois, três jogadores importantes. Só que eles conseguiram se recuperar a tempo. O problema de você se recuperar ou não a tempo, pra esse ou aquele jogo, vai mudar o tipo de lesão que você tem. Nós, por exemplo, perdemos os nossos dois meios. O Luan e o Jean. São lesões que, por exemplo, do Luan já vem pra esse estilo já há um bom tempo. Entendeu? Chegou, infelizmente, num determinado momento importante pra gente, mas um determinado importante também pra lesão dele, que ele não aguentou mais. E o Jean tem um estiramento muito forte. Dificilmente você vê esse tipo de lesão com um grau tão grande como o Jean tem. E, infelizmente, a gente fez de tudo. O departamento médico fez de tudo pra tentar recuperar o jogador, mas a gente não conseguiu. Então, eram dois jogadores da mesma posição importantíssimos pra gente. E, infelizmente, a gente não teve nenhum dos dois. Então, por isso que eu digo. Às vezes, você tem um jogador da posição que tá machucado, mas você tem um outro jogador da posição que vai te ajudar. E nós perdemos dois jogadores importantes no momento importante da competição. Os jogadores que, o Jean, principalmente o Jean, num momento muito bom, o Luan crescendo a cada partida, mas, infelizmente, nós perdemos os dois. Quanto à minha renovação, não é momento de fala. Entendeu? O objetivo agora é a gente buscar as vitórias pra que o grego possa entrar no G4. Em uma conversa com outro, eu já tenho tido com o presidente. Mas o mais importante agora é o grupo, o grego, o clube, né? Buscar o G4 do brasileiro. Obrigado, Renato. Obrigado. 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 Obrigado.